Música Para poder A estirar Como é grande O meu amor 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 O meu céu E as estrelas O meu mar O meu esponjamento Não é maior Que o meu amor Nem mais O meu amor Nem mais O meu amor 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 Como é grande O meu amor O meu amor Vai parar aí Você Por você Por você Nunca se esqueça, meu Deus Eu tenho amor maior Ômega